Bom dia, hoje se inicia em todo o estado de Minas Gerais a Operação Natalina e Férias Seguras. É uma determinação do comando da instituição e o Quadragés 6º Batalhão, alinhado com essa determinação, faz o seu lançamento oficial. Essa operação visa intensificar o policiamento ostensivo, inibir a prática de crimes principalmente contra o patrimônio, fortalecer a sensação de segurança junto à população hordeira e também orientar a população de bem contra aquelas práticas de segurança. Nós lançaremos basicamente todo o nosso efetivo administrativo, tanto os oficiais quanto os praça, do tenente-coronel ao militar mais moderno da nossa administração, com dois empenhos semanais, de segunda a sábado, com empenho de 8 horas. Isso aí vai de 28 de novembro até o dia 1º de fevereiro, nos nossos horários comerciais, que justamente vai ser o período de maior circulação de pessoas e de valores aqui nas nossas regiões, áreas comerciais. Isso tanto no município de Patrocínio quanto os demais municípios da área do Quadragés 6º Batalhão. A gente orienta a população de bem que quando estiver praticando o seu comércio, que esteja atento com relação aos valores que transporta, que evite andar de forma desatenta, que evite ficar ostentando bens de valor, que os dinheiros sejam transportados em bolsas seguras, nos bolsas à frente, que os celulares sejam transportados de forma segura, que não fiquem desatentos conduzindo esse celular, mandando mensagens de forma relapsa para a sua segurança, que os comerciantes também acaltelem seus valores de forma segura e que não façam o transporte desses valores de forma descuidada. A gente observa que os criminosos, eles ficam vigiando a prática habitual desses valores e aí é nesse momento de transporte que geralmente eles buscam auferir as suas práticas ilícitas e roubar ou furtar esses malotes, então que eles fiquem atentos a essa habitualidade e mudem a sua rotina para que isso aí venha a dificultar a prática desses criminosos. A gente trabalha sempre prevendo a questão da incidência criminal e também aqueles locais com a grande circulação de pessoas. A periferia vai continuar recebendo o policiamento ordinário e também onde houver a inclusão de delitos de maior incidência. A gente está tendo nos últimos tempos uma redução criminal considerável, então o patrocínio tem vivido uma normalidade no que tange à segurança pública. Isso aí tem sido notório por parte da população, que tem nos trazido comentários diversos que a gente tem vivido tempos de paz. Isso aí é fruto de um trabalho sistemático de várias instituições, uma união de esforço da Polícia Militar, da Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, o município de patrocínio também apoiando através da Sestran, com ações de intervenção em áreas degradadas, como a rodoviária, em algumas praças da cidade. Então a gente está trabalhando de forma constante em todas as áreas. O emprego do nosso policiamento orientado por meio de cartão-programa e pontos-bases. Então todo o nosso município é atendido e é orientado de forma científica. Para o lançamento da Operação Nossa Catalina, embarcamos! Abertura